Flamengo e Olímpia se enfrentarão nesta quinta-feira pelo jogo de ida das oitavas da Comembol Libertadores. O confronto coloca frente a frente, o segundo melhor colocado do Grupo A contra a segunda melhor campanha dessa primeira fase da Libertadores. As duas equipes já se encontraram em 16 oportunidades, 7 vitórias para o Flamengo, 4 vitórias para o Olímpia e 5 empates. O Olímpia nunca superou o Flamengo no Maracanã. Quer saber um pouco mais sobre esse Flamengo e Olímpia, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores? Vai aqui na minha bio, tem o link para o canal do YouTube e tem lá um pré-jogo completo. A partida vai acontecer nesta quinta-feira às 21h.